Fala pessoal e aí beleza mesmo maravilha e olha só a gente tô de volta aqui é o Pedro Luiz do canal Caminho Certo trazendo mais um vídeo legal para vocês mais um vídeo em 3D de um sobrado em terreno de 5 metros de largura por 30 de fundo é isso aí o sobrado legal bem show mesmo bem na hora mesmo com piscina nos fundos e uma área de lazer bem bacana mesmo que você com certeza vai se inspirar você que tem um terreno e tá em fase de construção e eu te convido a dar uma olhada legal aí né prestar bem atenção mesmo nesse sobrado porque ele ficou show de bola ficou muito top mesmo isso aqui seria a frente do sobrado mas antes de falar mais do modelo e eu quero lembrar a você que eu tenho na descrição do vídeo gente eu tenho na descrição embaixo bem embaixo do vídeo quando você em descrição tem o meu endereço de e-mail para você que quer contratar aí o meu trabalho entrar em contato comigo e ficar sabendo aí como funciona aí para que eu venha transformar a sua planta em 3D mas lembrando que você precisa ter uma planta baixa para se transformar em 3D ok lembrando muito bem aqui aqui que eu não faço projeto eu não faço plantas ok sim e sim transforma a sua planta essa que você tem na mão aí em 3D ok então vamos lá aqui esse é o sobrado do deixa eu ver o nome dele aqui o patrick e isso sobrado do patrick o sobrado dele é o seguinte ele quer pediu essa parte aqui que é garagem que é para ele botar carro alto caminhão de aproximadamente aí são os 4 metros de altura é por isso que tá diferente lá em cima tá com 2,80 e aqui tá com 4 metros de altura ok um portão grande o portão basculante aquele portão que que abre para cima né então tá aqui olha a parte baixo com um total de 15 metros ou mais para poder ver se cabe nesses dois carros tranquilo ali verdinho um jardim de inverno uma parte para entrar a ventilação e claridade esse vão de baixo aí o patrick eu deixei aberto né que é muro então pode deixar esses vão aberto aqui aqui a parte dos fundos ó tem uma churrasqueira tem um um muro detalhado ali dividindo então esse vão de baixo totalmente livre somente com a passarela lateral para você ter acesso à área de lazer que é essa daqui daqui a pouco nós vamos falar dela olha essa aí ok mas primeiro vamos falar aqui desse sobrado beleza em cima eu botei laje única né é você pode depois aí eu com certeza você vai fazer um telhado embutido para proteger essa laje aqui ó vamos primeiro piso lá primeiro piso não tem nada tem aqui uma escada no meio ok com a passarela que segue para o fundo esse espaço todo livre aqui o que você tá vendo aí ó para você botar os veículos cabe até um total de uns três carros pequenos dois carros grandes cabe tranquilo que a altura altura de quatro metros um espacozinho para colocar uma churrasqueira aqui com uma bancada e aproximadamente por isso que eu falei com você olha se tá deixando de 15 metros aumenta mais três metros não vai interferir de nada vai só ajudar três metros a laje em cima porque exatamente esses três metros eu usei aí para botar uma bancada e uma churrasqueira olha que bacana que ficou ali ó e outra coisa para colocar uma porta de vidro aqui para diferenciar as coisas não misturar e fechar e deixar um ambiente bacana aqui fechado ok agora a sua escada eu coloquei aqui nesse meio porque para poder ter o seu acesso na entrada social já escada já tá logo ali ó que se eu colocar lá para o fundo ia ficar talvez ia ficar bom mas eu preferi colocar aqui qualquer coisa aí você me fala aí para o que a gente pode fazer aí lembrando que é um modelo para você se inspirar você que tá em fase de construção você mesmo que tá em casa só esse aqui é o segundo piso olha que chave que ficou esse segundo piso gente porém aqui é o seguinte tem uma sala aqui nesse meio que aonde vem a escada aqui olha jardim de inverno aqui que onde você tem janelas para sala janela para o banheiro e ventilação para escada aqui na frente eu coloquei um quarto de casal com um suíte tá aqui eu tenho esse acesso à varanda de frente aqui olha só esse corredor é um corredor de aproximadamente aproximadamente aí quase um metro e meio eu que que é um metro e trinta e cinco metro e quarenta que tem uma varanda aqui de frente bacana ali olha que é de frente para a rua esse aqui no caso é o quarto de casal beleza esse meio que você tá vendo eu articulei sala hora que chame painel ali na parede como teveiro mesinha aqui de canto com cadeiras ali para poder bem próxima cozinha e ali um estofado olha só que chama eu não consigo eu não quase não coloco móvel né mas eu coloco alguns detalhezinho só para me dar um incrementado aí no vídeo banheiro social aqui do lado olha só e aqui um outro quarto aqui no fundo com janela para os fundos com a outra varanda bacana redonda aqui olha aqui também coloquei uma porta de vidro que lindo que ficou essa varanda essa sacada de fundo aqui ela sai em cima da piscina ali né que do alto você vê a piscina só não dá para apresentar aqui porque é muito grande o vídeo e eu fiz a área de lazer separada no mesmo segmento que é essa aqui ó vamos deixar aberta ali mesmo esse aqui seria a área de lazer olha só que lindo então a parte da da churrasqueira termina aqui ó mais ou menos ali onde você viu a churrasqueira e procede aqui ó o fundo do terreno todo olha só que lindo a piscina fiz ela no alto é opcional você pode fazer ela no chão ali é cavando né e fazendo ela dentro do solo eu preferi fazer no alto acho mais bacana que ela fica mais dá um visual bem melhor aliás a maioria das piscinas que você vê por aí por aí você encontra ela acima do solo olha só uma escadinha aqui ali embaixo da escadinha tem um compartimento zinho para poder botar bomba filtro essas coisas aqui dentro aqui e aqui tem uma passarela gente outra escada aqui ó e a área por cima livre ali para poder tomar um sol tem também uma ducha zinho aqui ó no finalzinho lembrando que lá na própria deixa eu ver se eu coloquei aqui eu acho que deve ter um banheiro se eu não me engano que é um banheiro na parte de de baixo vamos voltar aqui no outro vamos voltar lá no primeiro piso a não coloquei não mas isso é simples aí ó aqui você tem espaço suficiente aqui que você pode botar um lavabo vinho aqui embaixo tá eu fui colocado não mas qualquer coisa gente coloca aí beleza mas como eu já tô em andamento no meio no finalzinho do vídeo gravando aqui mas é simples você pode colocar aqui nesse cantinho para aproveitar que tem espaço que dá para fazer isso tudo aí vamos lá voltar na piscina de novo vamos lá aqui ó olha que chama essa piscina ela ficou daquele jeito você falou um total de nove metros de terreno aqui no fundo essa piscina fica de aproximadamente seus três metros assim ó por cinco a seis metros assim ok então você tem mas você tem seis metros você tem um e meio aqui pra frente sete oito e meio e não peraí dá não isso aí dá não a não sei que você ajusta ela bem deixa bem pouca coisa aqui ó lá seu terreno deve ser mais pelo fundo né mas eu acho que dá sim a piscina de três por cinco no caso onde você deixa dois metros aqui e aí você tem aqui oito é cinco metros mais três aqui oito mais um metro na frente aqui ok ela fica bem perto ali é só você ajustar legal é que você quer um modelo só para você se inspirar então fica meio difícil quando você está longe do terreno fazer as coisas né para ficar certinho beleza a piscina um modelo legal olha com escadinha ali aquela parte arredondada coloquei em volta aqui como você tá vendo aí as grades in ali ó a proteção por causa de criança esse tipo de piscina você pode fazer o seguinte um pouco dela metade dela exemplo se ela se for de um metro e meio de fundura e você pode optar por uma piscina que tem uma parte mais rasa por causa das crianças e uma parte mais funda porque tem eu não sei como é que você vai se fazer sua piscina se alvenaria ou ela é de fibra mas tem os modelos legal aí que ela tem uma parte rasa mais para criança e uma parte mais funda para adulto ok que muitas vezes a gente faz as piscinas e só pensa nos grande não pensa nos pequenos beleza ficou charmosa se esse modelo de piscina ficou muito bacana mesmo é ligada e aos fundos do quintal aproveitando muito bem aí o terreno vamos voltar aqui na casa de novo aqui aqui ó ó e esse é o primeiro piso esse aqui o segundo olha só no caso aqui dessa varanda aqui ó arredondado você tem visão para piscina lá embaixo ok tá aí mais um vídeo atendendo aí ao patrick o patrick que pediu aí o terreno que ele tem um terreno de 5 metros aí por 30 de fundo sobrado ficou charmoso vamos trazer ele com laje lá em cima lá isso aqui seria frente bem próxima rua ali ok sem sobrar nada porque que seja entra já que já é frente de rua ok beleza eu vou ficando por aqui aqui quem fala é pedro luiz um abraço forte para você que está inscrito no canal você que não se inscreveu ainda se inscreva e fique fazendo parte e não esqueça leia a descrição do vídeo porque eu deixo tudo certinho lá para você ter uma noção de como é aí o meu trabalho ok valeu tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma